E agora, num oferecimento de Casas Bahia. Fique com as notícias de Israel. Shalom, Gabriel! Shalom, Mosaico! Essa semana aconteceu em Tel Aviv a exposição e conferência internacional de agricultura chamada Agritec. A exposição trienal é uma janela para a indústria da tecnologia agrícola, um dos setores em que Israel é líder mundial por seu pioneirismo. Um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da tecnologia agrícola no país é a necessidade, já que Israel não tem vastas quantidades de recursos naturais, sofre com a escassez de água e terra arável, o que cria a situação necessária para o desenvolvimento de tecnologias e produtos sustentáveis em uma variedade de setores da agricultura. Também por isso, uma parte significante das pesquisas acadêmicas do país são focadas em tecnologias agrícolas e as pesquisas que têm sucesso são muitas vezes convertidas em startups e colocadas no mercado. Na Agritec deste ano, houveram mais de 150 empresas israelenses exibindo seus produtos na área de irrigação, gerenciamento de água, proteção contra pestes, gado, agricultura orgânica, computação agrícola, estufas, plasticultura, maquinário e outras inovações. Quem andou pelas ruas de Tel Aviv essa semana pode ter sido surpreendido por duas ações bastante inesperadas. A primeira aconteceu na segunda-feira, quando pedestres que passavam pela Alameda Rothschild, em frente ao Teatro Abima, cruzaram por uma faixa de pedestres pintada com as cores do arco-íris. A ação, promovida pela Prefeitura de Tel Aviv, aconteceu por apenas algumas horas, já que, de acordo com as leis de trânsito, todas as faixas de pedestres devem ser brancas. O esforço foi feito para tirar fotos com o cantor Ivri Lider, ao estilo Abbey Road, para divulgar o Dia do Orgulho Gay em Tel Aviv, que acontecerá dia 8 de junho. Muitos moradores gostaram da mudança e ficaram desapontados que as faixas foram pintadas de branco novamente por causa das leis de trânsito. Já em frente da Kiriá, que seria como o pentágono israelense, quatro atores disfarçados de super-heróis se manifestavam. O grupo de atores veio representar trabalhadores do serviço secreto que, por motivos óbvios, não podem revelar suas identidades e sair às ruas para manifestar seus direitos. De acordo com o grupo, como eles não têm uma união ou sindicato, suas condições de trabalho dentro do Ministério de Defesa estavam piorando com o passar dos anos e eles sentiam que não tinham como expressar isso de forma democrática. Os super-heróis carregavam placas que diziam Heróis Nacionais. E Udbarak, você deve cumprir as promessas que fez para a gente também. Shavua Tov! Uma ótima semana!